O coral A Viva do SOS Serviço de Obras Sociais tem como regente Roberto Bonifácio Ventura. Reúne pessoas da terceira idade que fazem parte de projetos que são desenvolvidos na instituição. Tem sido maravilhoso porque está levantando a autoestima deles, né? Porque eles se acostumaram a ter uma quinta-feira para poder ficar feliz, né? E de repente tiraram tudo isso, né? A pandemia, tudo mais. Mas voltaram com tudo. Voltaram alegres, satisfeitos e graças a Deus está dando tudo certo. Já que o coral retomou os ensaios, agora espera ser convidado para se apresentar nesse fim de ano. A importância desse projeto é a interação entre elas, né? É uma convivência entre elas depois dessa pandemia, né? Que elas passaram dois anos em casa, né? Então a gente percebeu que muitos idosos estavam muito dissimulados, muito tristes. E aí tivemos essa ideia de convidar para retornar aos grupos dentro das normas, né? Do comitê, da saúde. E elas estão muito felizes, tanto que os resultados têm sido assim fantásticos. Cada vez mais elas procuram mais se interar. Nós temos dois dias de grupo, grupo de convivência às quartas-feiras e o grupo de coral às quintas-feiras. Faço parte aqui na quarta-feira do artesanato, na quinta do coral. Eu estou muito contente, gosto muito, gosto da minha turma, gosto muito deste lugar. E aqui, para mim, foi um refúgio. Nas horas mais tristes da vida da gente, a gente tem um alívio aqui cantando, se alegrando com a turma aqui, né? Paz na terra, pé do sino, alegre a cantar, abençoe Deus, menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos a cantela, vamos a cantela, felizes a rezar. Amém.